E voltamos com mais Dragon Age 2. Bom, depois do triste fim de Mamãe Hawk no episódio passado, nós vamos estar fazendo a DLC Mark of the Assassin. Eu vou estar dando início a ela nesse episódio aqui, né? Meio que fazer logo ela nesse ato aqui, que é o capítulo 2, que eu acho que a gente consegue fazer de boa. Deixa eu vir aqui no Storage. Vou guardar umas paradas. Coisas que eu simplesmente não vou usar. Eu vou colocar aqui. Essa aqui eu já tenho. Superior Gauntlet eu vou vender, então não vou guardar aqui não. Vamos lá. O que o Fenrir está fazendo na nossa casa aqui, hein? De vez em quando. Eu não sei sempre que eu quero saber. É você aware que esse breed originado em Tevinter? O Magistres brede eles. É said que o Mabari defectou durante o Imperium's invasion de Ferelden. Merely a tale, mas eu rather like a ideia que eles foundam o Barbarianos mais palatável que os mages. Exatamente. Exatamente assim. Vamos esperar que o seu Hound não vá para os Ancestres muito forte, hein? Ok. Os Mabari foram embora. Preferiram os Bárbaros de Ferelden do que os Magos de Tevinter. Vamos lá. Vamos para a DLC. Markle the Assassin. Acredito que é essa daqui. Would you like to play Dragon Age? Sim. O Varric tem que ir junto? Eu não sabia. Eu vou estar levando Isabela. É o nosso Love Interest. Eu acho que eu não vou estar levando nenhum mago nessa DLC. Vamos estar levando a Aveline. Vamos lá. Para poder tancar o que der e vier. Eu vou estar levando meu tempo, Varric. It stops now. Seeker. Você wound me. O Champion nearly starts a war and you're all too happy to bury it beneath your words. You will tell me about the Qunari. Well, there was that business with the mage. But the Champion stopped that from turning into a bigger mess than it already was. And yet we had Orlesians threatening sanctions of every kind and measure. What happened at Chateauhaime? What happened with Talis? You've heard about her? We had someone there, but they lacked your access. Whatever Talis was to the Champion, it seems like it angered a nation. Thousands of lives were at stake, Seeker. Perhaps one still is. Nicely non-specific. Alright, let me set the scene. An ambush, an invitation, a hunting party. All because of Talis. Ok. And of course, there's no one. All I know is it had something to do with you and nobles. Edge is usually very reliable. Reliable at leading us into an ambush, you mean. Why? It's not always an ambush. Ada! Alright. Maybe sometimes it's an ambush. And there he is. Today, you die, my friend. A emboscada? Eita! Eita! Quem é essa mulher? Caramba! Isabela, que se cuide. Caramba, mano. Quem é essa mulher? Muito foda. Esses são assassinos de antiva, né? São os Krolls. O que, doido? A Isabela morreu! Não acredito. Eu não sei se eu tenho como... Eu vou... Vai... Vai ficar morta. Tadinha, doido. Ela tomou algum dano pro Dino ali e morreu. Morreu, desgraçado. Eita, veio mais inimigo. Como que a Isabela morreu que eu não vi? Eu não vou flertar com ela, com a Isabela no grupo, né? E você só tava passando, hein? Estas crôs são um dono de você? Isso é generoso. Oh, eu não arranguei isso, mas... Não é uma coincidência que eu estou aqui. Meu nome é Talos, e eu estou procurando para você. Procurei para mim? Procurei para o homem que tem uma convidência para o Chateau Haine, para ser específico. Oh, isso é o que o Edge estava falando. Eita, você lembra? O Orlesian duque que achou o reino da Dino de Dino de Dino? Ele enviou uma letra. Ele não pode ser sério. Isso seria o Prósper de Montfort. Member da Orlesian aristocracia e um homem que hostia um salão. Ou então eu entendo. Deixa eu pensar. Isso não é só um chamão social. Eu preciso relíve ele de algo que ele não tem direito de posses. E eu não posso fazer isso. Você quer que nós somos thívidos? E? Porque nós nunca tomamos nada que não é nosso. O roubar de nós é nunca errado. Ou seja, eu já disse. Isso não é como eu estava planejando perguntar isso. Eu estava imaginando uma introdução com... menos sangue. Ah, olha... Você acha que eu sou um ladrão? O que você acha que eu roubar coisas apenas porque as pessoas me perguntam? Bem, eu... A Isabela roubaria. O que você não Musica tivificando? Ah... Eu posso te falar em casa um pouco. Talvez mais que mais uma vez. Ficou Ou eu posso contar a pessoa a saber como você��yi o seu caminho dentro da mitad da Kirkwall. Tudo que eu ouvi toda essa história é que você tentou explicar. Espero que isso seja verdade. Olha, você me ajudou, querida. Eu acho que não há problema em ouvir você. Parece que eles estavam certo sobre você. Uh, por eles, eu acho que você quer dizer eu? Evidentemente. Então, me diga, o que exatamente é que você quer fazer? A... jewel. O Duc acha que é valioso, e é, mas não é como ele acredita. O que mais, ele não deveria ter em primeiro lugar. Ele que quer ir no ar, deve aprender a se esforçar. Ok. Olha só. Então, nós temos essa tal de Thales pra seguir. E roubar alguma coisa. Interessante. Essa DLC já começou... Começou cheia de ação e porradaria e... E bem interessante. Eu só não sei se essa personagem... Tem uma carta aqui. Uh, Renzo. Uh, alguém tem que limpar o que ficou por aí. Uh, aquele... Aquele anão fez uma bagunça quando eu... Quando nós questionamos ele. Mas tivemos o que precisávamos. O Hulk ainda tá em Hightown, no mercado hoje à noite. Tenha certeza de levar... Tenha certeza de dar à família Cavill os agradecimentos. Isso não entendi. Bom, aparentemente essa DLC não vai ser aqui em Kirkwall. Vai ser em outro lugar. Vamos lá. Thales. Eu vou poder trocar a party? Ah... Ih, ela é fixa. Ah, ela é fixa. Bom. Duas rogues no grupo, será? Não sei se é uma coisa legal, não. Ela é fixa. Cara, eu vou tá levando a Aveline. Puts, mano. E agora? Eu tenho que levar a Isabela porque ela é meu love interest, né? Ela é a mulher do Hulk. Eu vou tá levando, vai. Não tem problema. Duas rogues. Vamos lá. A jewel que estamos atrás é chamado o heart of the many. Interessante nome. Interessante jewel. Tudo que eu quero é tirar ela de longe do Duke. Aqui é o problema. O heart está em um caixão, detrás de quem sabe o tipo de caixão. Protegido por uma espécie de Arlesian Chevaliers. Tudo dentro de uma fortuna que foi criada para ser impregnável. E não esqueça, é no lado da montanha, no meio do que não. Survejado por monstros. E não esqueça, E não esqueça. A CIDADE NO BRASIL 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 A TALYS é uma ASSASSIN Como qualquer outro, né? Eu acho que eu vou colocar a TALYS Eu vou pegar a Infiltrator Que são todas as habilidades dela aqui Vamos estar pegando aqui Hard to get, blá 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 Physical damage stun Eu vou estar pegando tudo que ela tem aqui Pronto, tudo que ela tem aqui eu peguei Slow resistance stun A TALYS agora é roubada pra cacete Volta aqui Ela tem subterfúgio Talvez eu pegue isso aqui de suporte pra ela Talvez seja a melhor habilidade de todas Essa daqui Vamos lá Eu vou pegar tudo isso aqui Emboscada Pronto A TALYS é uma assassina de subterfúgio Ela Ela Sabota Controla o campo de batalha Deixa eu ver aqui Acho que é Scrapper não, mas Acho que controller é melhor pra ela Vamos lá Enquanto isso A Isabela É a nossa TPS, né? Deixa eu ver os itens dela Nossa, ela não tem item Que merda Ela só tem item ruim Usa isso aqui Não, usa isso aqui Usa esse anel aqui Pronto Tá melhor do que antes Já tá melhor Usa esse veneno de não sei o que aqui Coloca a bomba de fogo no inventário Coloca Injury kit Life ward Restoration potion Tudo pra não morrer Elf root GG Vamos lá Então nós temos que caçar Para entrar no chateau Você vende equipamento? É, querida O pessoal daqui Desse reino aqui Chamado Orlé Parece que são os Orlígians, né? Eles têm um sotaque francês Não tem nada de bom aqui Doido Deixa eu ver Vou vender isso aqui Eu não vou Aqui é superior Não, isso aqui é de destreza Não é bom pra mim, não Mágica Nossa, só item ruim, cara Ataque e regeneração Vou comprar pros outros Vou comprar pra Thales Que não tem um cinto decente Ou pra Isabela Vou colocar na Isabela A Thales vai usar esse cinto aqui Pronto Duas rogue no grupo Me incomoda um pouco O meu transtorno obsessivo compulsivo Mas Vamos lá E aí, Gabriel Já me falaram isso aí do veneno O veneno é sempre fatal? Caramba Como que evita o veneno? Ok Vamos lá Ok Tem uma combinação de ervas Pra impedir Tem uma combinação de ervas Pra impedir a morte Deixa eu ver aqui Ué, cadê? Ah tá Premium Content Beleza Ok Ok Só que eu não tenho nenhuma dessas ervas Vamos lá Vamos lá Vamos caçar a droga do bicho Acho que é direto pra cá, né? O que que você falou aí, Malu? Caramba Vamos lá The hunting grounds The hunting grounds So, these are the hunting grounds Do we need a lure? What do women's like? If we're lucky Slutty pirates Or prudish man virgins, maybe? We just need to look for signs And be careful We get this over with We get into the keep Ok Vou ativar as paradas Vou ativar as passivas aqui Pra gente bater Vamos lá Hunting grounds Será que o weaver Realmente me mata? Com veneno? Tipo, o cara falou pra mim Que se eu fizer A mistura de ervas Eu tô a salvo, né? Eu vou confiar nele Vamos subir aqui E dar uma procurada Lugar bonito, né? Tipo, bem aberto Dá pra ver que a DLC Ela recebeu um carinho, né? No design dos lugares Mesmo sendo sempre Um corredor, né? Maluco? Isso não é o weaver Isso é um dragão normal Vem a mim, Fernandinha Por que que a Isabela Tá morrendo? A Isabela Ela nunca usa A poção Agora ela usou Eu devia usar veneno Ah, o dano doido Morreu A Isabela deve tá sem a poção Na hora de usar Na barra, né? Morreu tudo Caiu um cajadinho Aqui provavelmente tem Não, isso não era o alvo Hum, então tá Dá pra usar de bait Esses dragões aqui O negócio é o seguinte A Isabela não tá usando Poção, né? Ela nem tem Self Health 50% Porque ela tem pouca vida Usa Poçãozinha De cura Health potion Salva GG É estranho Ela não tá usando Poção de cura, né? Eu vou jogar Com a Aveline Pra eu poder Tauntar os bichos E Tancar Então Opa Opa Ah lá Então tá confirmado O Grey Warden Do nosso primeiro jogo Ele é um mago Da família Amel A família Amel É a família do Rock Ahn, deveria eu tocar Nesse altar ou não, galera? Ai, 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 ai Vamos tocar I told you not to mess around Ela ficou puta Meu amigo É, morreu todo mundo Não morreu? É, aqui morreu todo mundo Não morreu? Poção Poção Se ninguém parar Esse cara Morreu todo mundo Morreu Não dá Não dá, galera What the fuck? Será que dá pra matar Essa criatura? Tipo assim Ela deu um dano Tão insano Na gente Ahn Eu vou tentar Mais uma vez Se eu não conseguir Eu vou simplesmente Desistir E continuar Com a história, tá? Ahn, vamos lá Vamos bater aqui Olha Sendo muito sincero Dá pra matar ele Eu tenho que controlar A party Eu vou Dá pra matar, galera Quando ele usar isso aí É só a gente ir pra longe Então dá pra matar Será que eu mato sozinho? Ah, tem um mago ali Morri Não dá, mano Sem a party Não tem como Depois eu tento fazer isso Não é impossível matar Esse Esse chefão, tá? Mas sem a party Não rola Esse sangue aqui, hein? Um monte de sangue Isso seria de peça Ou de uma Eu ouvi Eu ouvi Que eles lutam Para a dominância Não pode ser gentil Talvez Nós podemos usar Para tirar Rivals Adiado Ao que nós já temos É suficiente Para tirar uma Outra de esconder Eu diria assim Um pequeno Provavelmente Tudo que nós precisamos No lugar certo Sem dúvida Ok Baiting a weaver Ali embaixo Tem um caçador Olha Vamos falar com ele E como assim? Perdeu os cachorros? Você viu um par de corações? Eu estou chamando e chamando Mas não é você Nicodemus Deve saber melhor Eu não vi Cara Quem eles são? Eu não vi Quem eles são? Tá Eu vou ajudar A achar teus cachorros Porque eu tenho Um cachorrinho também Se eu ver Se eu ver Os cachorros Eu vou te saber Meio Enraste Guido Eu tenho Um bocado Para qualquer Que encontre meus cachorros Ok Então ganhamos a missão De achar os cachorrinhos Do cara Nicodemus E Silvanus Olha lá em cima Ih São os cachorros Do cara aqui? Ah lá Estão vindo atrás O meu Isso aqui Isso aqui É um injury kit Para que Que eu peguei O injury kit Eu já Eu já tinha Vamos ver o mapa Eu acabei de vir Dali de cima Eu vou dar uma olhada Para ver se eu acho Os cachorros Do cara Mas eu não vou Dar início A luta Com o Weaver Agora não Vamos dar uma procurada Em outras coisas Ó Um cachorro Não Isso aqui Tem nome Se chama Piso Hum Achamos uma planta Aqui Para fazer A cura Como assim Cara Eles vão tentar Fazer o som De um De Weavers Procriando Para poder Atrair O macho Que merda Tá ligado Estamina Draught Eu acho Que a gente Já tinha Isso Onde será Que estão Os cachorrinhos Do cara Opa Eu duvido Que eles Acharam A criatura Poção O máximo É 10 Drank Vem Isso aqui É muito Importante Para fazer A parada Também Pronto Eu estou achando Todas as paradas Para tirar O veneno Do Weaver Vamos lá Vamos lá O que vocês acharam Aí Malu Vocês não acharam O Weaver Porra nenhuma Quer ver O que é isso O que é isso O que é isso O bichinho é esse Que bichinho O bichinho Olha isso Cara Os bichinhos Ficam atirando Na gente Com tudo Vou ativar Retaliation Para bater De volta Nossa minha filha Você vai morrer Aqui né Usa veneno Na arma Isabela Também tem que usar Veneno Na arma Estou esquecendo Morre Acabou Caramba Nunca vi um bichinho Desse Em nenhum Outro Jogo No primeiro Nem sinal Desses bichinhos Vamos descer Será que é aqui Que vai ter Os cachorrinhos Do cara Que fugiram Eita Tá perdido Tá perdido Aí doido Tá tudo bem Ih Eu achei O altar Peraí Isso Isso é Isso é sobre Aquela criatura Que a gente Não conseguiu Matar Cada Cada local Sagrado Do Zavar Independente Do clã Ou de deidade Existem Aberturas No altar Que se alinham Com o sol Nascente No solstício De inverno Onde as relíquias Sagradas Dos deuses Ou das deusas Se juntam Isso Nunca Isso nunca Deve ser removido Mesmo Em emergência Por medo De enfurecer Os deuses As lendas Avar Da era divina Estão cheias De avisos Sobre aqueles Que Distratam Ou mostram Pouco respeito Aos altares Da Dama dos céus Infelizmente Os A superstição Dos Zavars Dos supersticiosos Zavars Contam Várias coisas Consideram Várias coisas Como desrespeito Incluindo Falar Tossir Segurar objetos Na sua mão direita E possuir Qualquer coisa Contendo Penas É incomum É Quer dizer É muito perigoso Se aproximar De um altar Ok O culto Dos céus Ganhamos Uma quest Agora Eu posso Tentar Um ritual Pra poder Conseguir Os tesouros Deles Interessante Salvei O maluco Peladão Aqui Dos bichinhos Não achei Os cachorrinhos Do cara Ainda Vou procurar E falta Mais um item Pra fazer Aquela poção Que vai Nos impedir De morrer Pros Pros inimigos Né Eu posso Imaginar Que os bichinhos São pequenos Não poesia 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 Espoil Espoil Pra lá Deixa eu voltar Pra cá Que é Pra onde A seta Tá marcando Que provavelmente É onde Tem o altar Eu vou Tentar matar Aquele bicho Lá de novo O Weaver Passou pela frente Ali na Na passagem Ali Eu ainda Não achei Todos os Os negócios Que a gente Usa Pra fazer A poção Mas provavelmente Deve tá Deve tá Próximo De achar Tá latindo Aí Porra Eu acho Que a gente Só vai ter Que vir Pra cá Pra cima Fazer o altar Agora né Talvez Tem uma Maneira De interagir Com o altar Agora que a gente Pegou a quest Do mesmo jeito Eu vou tá Tentando fazer A luta Certo Ao invés De ficar Parado Na skill Em área Do cara Eu vou correr E aí doido Eu não achei Teus cachorro Ainda não Cara Bom Vamos lá Vamos salvar Aqui Criar um novo Save Altar Simboeiras As anotações Dele Dizem várias Coisas Mas e aí Alguma coisa Sobre o sol Não segurar Nada na mão Direita Não tossir Vamos clicar E ver o que Que vai rolar Ah Ok Não precisava Lutar Nossa Olha essa Adaga Olha esse Cinto Puta Eu vou ter que matar Doido Tá bom Todo mundo Grupo inteiro Como é que eu seleciono O grupo inteiro Que eu sempre esqueço Eu sempre esqueço Não sei se é Ctrl R Cadê Isabela Nossa Apertei Peraí Aí Apertei uma parada Errada aqui Vem pra cá Você Essa mulher Que vai morrer Provavelmente Tá Ela provavelmente Vai morrer Eu já tô até vendo Deixa eu ver aqui Aveline Vai pra lá Também Eu acho que a gente Vai morrer aqui Se ficar aqui É isso A gente vai só morrer Tá ligado Eu vou tentar Destunar aqui Morreu todo mundo Puta merda Cara Não adianta De nada Só não adianta De porra nenhuma Cara Não adiantou De nada A gente Correr A Tali Morreu A assassina Olha isso Velho Quase que Isabela Morreu Cara E essa daqui Não tem cura Mais Ah Fudeu Fudeu Agora Essa daqui Não se cura Mais Essa Aveline E agora Como é que Fica O rock Também Não se cura Use isso Aqui Boa Usei a poção Pra não morrer Use isso Aqui Life Ward Impulsion Tô vivo Tô vivo Doido Literalmente Eu usei Life Ward Impulsion Pra ficar vivo Aqui Aqui Já não dá Mais Pra usar Nada Tô Fudido Tem esse Rogue Aqui Me atacando Fogo Deixa eu Deixa eu Atacar Aquele Merda Ali Agora Acho que Agora Eu posso Meio que Usar Uma Poção Pra não Morrer Aqui Usa Você Nossa Que assassino Magro Estranho Mais Bicho Quer dizer Mais inimigo Ó o Sky Horror Tá aqui O monstro Tá aqui Acho que ele vai matar a gente Eu vou bater nele Matou Isabela Cara Eu vou Wipar essa merda Na moral Galera Não dá Cara Eu acho Que não dá Pra matar Esse bicho Do jeito Que a gente Pensa Eu acho Que é pra pegar Um item Só Bom É o Seguinte Galera Aparentemente É só Pegar os Itens E não Pegar o Livro Da Dama Tchau Eu morri Eu morri De novo Lutando Eu Eu preferi Eu preferi Dar uma Testada Testada Olha Era só A gente Pegar o Item E não Morrer E não Lutar Com a Dama Não Pegar O Livro Da Dama Que era O Livro Que Iniciava A quest Com a Criatura A criatura Não precisa Ser Morta Ela é Apenas XP Eu Poderia Matar A criatura Mas ia Dar Muito Trabalho Ela é Muito Forte E a Composição Do Nosso Grupo Não Tá Muito Boa Não Vamos Vazar Apenas Eu Vou Vazar Lá Pro Outro Lado Da Floresta Fui Um Cocô Olha isso Doido O Cocôzão Do Bicho Eu Poderia Vire Eu Vou Vim Direto Aqui Ah Tem Um Cachorro Ali Aqui Tem Um Item Que Precisava Pra Fazer A Poção Eu Peguei A Parada Do Antídoto Talvez Dê Pra Fazer Ok Ok Então o pessoal que mora aqui Meio que roubou a terra de alguém Ah, o cachorrinho Esse é um dos cachorros que sumiu Esse é o Sylvan Ah, tá levando a gente pros bichinhos Tá levando a gente pros bichinhos Eu não vou mexer em nada Parece que tá envenenado o cachorro, tadinho Eu vou usar a parada nele, coitado Eu vou usar no cachorro, eu duvido que eu vou morrer com veneno Vamos salvar a vida do doguinho com um antídoto Aê, salvamos o cachorrinho O antídoto que eu fiz Será que ele vai servir pra mim também? Ou será que eu gastei no cachorro Ou perdi, acabou Eu acho que eu vou poder usar durante a luta Ou depois dela, né Ah, vamos lá Tem uns buracos aqui pra ver Ih, carai Olha aí, olha lá os bichinhos Ah, vamos ativar Stealth? Não Deixa eu ver uns negócios aqui Cloak O que que esse Cloak faz, hein? Atalha e joga a faca Olha isso, galera Olha que legal, mano Ela é muito foda Ela é ranged também Ela joga a faca nos bichinhos, cara Isso é muito legal Olha, tô invisível Caramba, muito foda Não tem mais nenhum buraco com esses bichinhos Caramba, cem desses bichinhos Deve ser complicado de lutar, hein Centenas deles por aí Ah, o que que é isso aqui? Se o Vanderla... O cachorro quer que a gente procure ele de novo O cachorrinho pediu pra gente seguir ele Ah, o dono Ah, lá, ganhei dinheiro E um arco que eu simplesmente não vou usar Porque ninguém aqui usa arco Vamos lá, vamos continuar a caçada pelo Weaver Deixa eu ver um negócio As adagas delas são 30 30 Nossa, elas tem... Ah, ela tá com a toxina na adaga ainda Ela tá com Death Root A Isabela também É por ataque? Isso aqui dura quanto tempo? 30 minutos que a toxina dura Olha o cocôzão, cara Maluco! Que cocôzão Sabe por que que eu não sei clicar? Ah Ah, ah, ah Ela sabe fazer barulho de Nug Que são aqueles bichinhos de Ozama Ah, que nojento Isso aqui é pra proteger o grupo Obscure Depois eu vou testar essas habilidades O que aconteceu com os bichinhos e... Tudo Ei, carai A gente tá quase enfrentando o bicho Eita, tá cheio de osso aqui Nossa, carai Eu acho que o... É aqui, maluco É aqui que a gente luta com ele Já vamos se preparar aqui, Fernandinha Vamos salvar aqui, né O jogo não salvou Pronto, salva aqui em altar Vamos lá Vamos baitar o bicho Ah, já dá pra atrair? Eu acho que nós temos o suficiente Para atrair o bicho Isso pode não entice Uma criatura mais experiente Mas como muito Wyvern Precisamos para impressar o duque? Eu quero dizer Algo grande seria divertido Mas nós estamos aqui Por outras razões Ah Atrai um pra gente Eu não estou aqui Para impressar ninguém Vamos trazer algo Managável O que? Nada Tudo bem Vamos ver o que nós temos Plotar isso para começar Certo Agora o sangue O que? A perna precisa estar movendo Caramba Ela tá... Olha isso, cara Olha ela traindo o bicho Faz barulho Eita, porra Esse é o Wyvern Ferrou Eita, cara Meu, Isabela Tá morrendo já aqui Vou me curar aqui Para não morrer Coitada Pelo que eu percebi Não é pra ficar na frente Já deu pra perceber Que não é pra ficar na frente Sai daqui Meu amigo Tá matando as mulheres Tudo do grupo Eu sabia que eu não devia ter trazido Mulher Tô brincando Life Ward Eita, porra Fora de ba... Matou Mano, ele matou Isabela, cara Que ideia de ser fodida, galera Ele finalizou Isabela GG Tá alta aqui Vamos tancar com essa daqui Vou usar isso aqui Pra ela não morrer O negócio é flanquear o bicho Não pode atacar pelas costas Não dá pra ir pra... Não dá pra matar esse filha da puta Venha, Fernandinha Se ativar aqui a parada Eu vou sobreviver É só o que eu preciso saber Eita, o Rocky vai apanhar Sai da frente Sai da frente, burra Louca Morreu Matamos Ih, vai tentar roubar minha caça Eu cheguei aqui primeiro Cala a boca Filho da mãe Vou acabar com você Olha, maluco Vou bater nas costas aqui Cadê minhas bombas de fogo? Acabaram? Combustion Acho que acabou Não tem mais Protege o grupo aqui Pronto Protegendo o grupo aqui Ninguém morre Sai de pé de mim Dei stealth Agora, o que está acontecendo aqui? Prósper Prósper This bloody bastard Tried to steal My rightful kill Now, is that any way To speak of our Feraldon guest, Baron? This is your fault For inviting a stinking turnip In the first place Your mother Would be ashamed Olouco Says the man Whose mother Has slept with half Of Valchevin My apologies Arlange Ah, qual sugestão, Thales? Ah, poupa o cara. I have no interest in more bloodshed. You hear that, Arlange? It behooves you to leave while you still can. I tried. I will go. Cousin. Congratulations on finding the Wyvern. It looks like a fine one indeed. There will be a celebration in the Chateau Courtyard. Do attend when you are ready. Ah, là? Ah? Deixamos o cara aí. Beleza, conseguimos. Ah, o cara vazou. E a gente não precisou de derramamento de sangue. Matamos um monte de gente no caminho. O que foi engraçado, né? Ah, a gente matou acho que a porra toda. Mas tá tudo bem. Ah, eu poderia querer lutar com o bicho, mas vambora. We're here for a reason. Let's take care of it. I'm with you. I had a quick look around. There's one door into the castle that isn't under heavy guard. But there's a problem, right? There's always a problem. I can't get it open. And believe me, I tried. Bent a nice set of lockpicks in that stupid door. One of the Duke's guardsmen must have the key. They wouldn't just lock themselves out of the castle. I hope. Isso faz sentido. I don't think we want to go digging through a guard's pockets in front of the Duke's guests. I agree. We need to handle this quietly. If you're set on this, we need to split up. Any competent guard will be suspicious of a big group. Ah. Fiquem fora. Buscar por uma outra entrada é interessante. Talies and I will look for the key. In the meantime, scout out the castle for another way in. Let's see what we can find out. Come on. Ah lá, tem o Weaver preso. Your grace. This is the event of the season. You have truly outdone yourself this time, Prosper. Ah, at last, the hero of the hunt. Lord Hawk of Kirkwall has taken the honors today. The glory of the first kill is his. To harm the Weaver on its own ground is to tempt fate. A terrible risk. But the prize. I present to you this belt crafted of fine Weaver skin. Wear it well and accept the accolades your Duke. Ah, me dê um cinto. Obrigado. Thank you, Duke Prosper. I'm proud of being here. Your humility, my dear Hawk, does you great credit. Eita. Do not mind, Leopold. Leopold. My pet is always so temperamental before dinner. Rapaz, ele é bem... Ele é bem bonito. Leopold, is it? I didn't know if Weaver could be tamed. Tamed? It's perhaps too strong a word. My friends, I officially welcome you all to Chateau Haine. Enjoy a taste of our lesion hospitality. Bom, galera. Esse foi o primeiro episódio de Mark of the Assassin. A gente apanhou bastante. O nível de dificuldade da DLC é mais ou menos do jeito que eu esperava. Bom, eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido e até o próximo episódio. Onde a gente vai estar continuando a DLC. Provavelmente vão ser uns bons episódios dessa DLC. Não vai ser só um ou dois ou três. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.